Se for vivo, escudo, é muito revoltada, pelo sei, é comigo Vai tomar no cu, porque eu já tenho meu marido Vai tomar no cu, porque eu já tenho meu marido Vai tomar no cu Vai, 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 vai tomar no cu Vai tomar no cu Tá de interesse comigo Tá de interesse comigo Mas eles tá ferrado Por teu分 eu já tenho meu marido Tá de interesse comigo Vai tomar no cu Tá de interesse comigo Eu já tenho meu marido